Queria agradecer a presença do grande cameraman que está atrás desse... Humbertinho Mineiro Humbertinho Mineiro, o rei do alisamento Rei do alisamento? Rei do alisamento Quem quiser fazer um alisamento Uma progressiva Só chegar no salão? É o cara Onde fiz o salão ainda? O salão é na Arthur Ramos 395 Humberto Mineiro Humberto Mineiro é o cara E quem quiser fazer o corte, o cabelo, esse aqui, como é o Robertinho? É Vinícius Vinícius, faz o que? Alisamento, geral, geral? Faz tudo, ele faz uma cor lá quente, fantástica É mesmo? Essa mulher pira Um acobreado lá Como que é? Acobreado? Um tom acobreado Cobreado é um vermelho, né? É de cobre, você usa o material cobre? Exatamente É show, cara Então tá bom Ferrugem, usa ferrugem Ferrugem, ferrugem, então tá bom Só chegar lá no salão do menino que esse aqui é o cara bom, hein? É isso aí E ó, vai estar na festa do salão, hein? Emerson Braza e a rapaziada Vamos fazer um pagode lá com piscina, tem piscina, churrasco Mulher bonita, cerveja gelada Cerveja gelada, batucada boa, né? Exatamente, tem que ter, né? Então vamos lá, música aqui, eu menti, né? Que grupo que é mesmo? Razão brasileira Vamos ver se a gente leva aqui, né? Vamos tentar, pegou agora a cifrinha aqui As notinhas moleza, ó Lá maior, coisa aí, B maior, né? Preparação, né? E assim por diante Beleza? Vamos pro que vamos Um, dois, um, dois, três Eu menti Eu disse que eu não te queria Eu disse que minha alegria Era que meu nome de você Eu menti Mas o meu coração me ouviu Meus olhos, você pode ver Estão sofrendo meu empenho Eu menti Mas o meu coração me ouviu Meus olhos, você pode ver Estão sofrendo meu empenho Todo mundo Vai ver Para ele se enlouquecer Faz a gente dizer coisas Mas o meu coração me ouviu Fazer coisas Enqu demonic alinhadas Mas o meu coração me ouviu Faz poder um desafio Vai ver Certo Mas o cânculo de coração Eu me trago por inteiro Eu menti Por sono Mas o meu coração me ouvi Eu me trago por inteiro Eu menti É isso aí galera! Eu espero, machucando coração! Eu me trago por inteiro! É isso aí galera, beleza, beleza